Benefícios de beber suco de beterraba com o estômago vazio A beterraba é um dos vegetais mais cultivados e consumidos, existindo três tipos principais, hortícula, açucareira e forrageira. Seu composto mais valioso é a betalaína, responsável pela cor avermelhada, antioxidantes e capacidade de inibir radicais livres. Devido aos benefícios para a saúde, a produção mundial ultrapassa 2,52 milhões de toneladas até 2020. Tomar suco de beterraba com o estômago vazio na primeira hora tem vantagens. Rico em nutrientes e antioxidantes, o suco promove a saúde digestiva, permitindo melhor a absorção de nutrientes e aumento da carga antioxidante. Além disso, os açúcares naturais presentes proporcionam uma dose saudável de glicose, resultando em aumento de energia. 11 Benefícios de beber suco de beterraba com o estômago vazio 1 – Redução da pressão arterial A beterraba, rica em nitratos, pode reduzir a hipertensão. 2 – Aumento da resistência física O suco melhora o gerenciamento de oxigênio, diminuindo o desgaste físico. 3 – Melhoria da força muscular O consumo beneficia a força muscular, especialmente em casos de insuficiência cardíaca. 4 – Tratamento da demência O aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro pode retardar a progressão de doenças neurodegenerativas. 5 – Controle de peso Baixa em calorias e rica em fibras, proporciona saciedade e reduz o apetite. 6 – Prevenção do câncer Os antioxidantes da beterraba inibem radicais livres, contribuindo para a prevenção do câncer. 7 – Fornecimento de potássio Rico em potássio, promove saúde cardíaca e reduz o risco de doenças cardíacas. 8 – Variedade de minerais Contém ferro, magnésio, manganês, fósforo, sódio, cobre, selênio e zinco. 9 – Rico em folato Contribui para a saúde celular, sendo especialmente benéfico para mulheres grávidas. 10 – Suporte hepático Antioxidantes da beterraba ajudam a prevenir o fígado gorduroso não alcoólico. 11 – Redução do colesterol Ajuda a reduzir níveis elevados de colesterol e triglicerídeos. O consumo diário de suco de beterraba é saudável, oferecendo benefícios como manutenção de energia, promoção da oxigenação celular, redução da pressão arterial e aumento da resistência física. Contudo, pessoas com pressão arterial baixa, problemas renais, gota, hemocromatose, lesões hepáticas ou desconforto digestivo devem ter precauções ao consumi-lo. A preparação do suco pode ser feita apenas com beterraba ou combinando-a com outras frutas e vegetais, conforme preferência pessoal. O que acontece se você beber suco de beterraba diariamente? Beber suco de beterraba diariamente é benéfico, proporcionando energia, oxigenação celular, aumento do fluxo sanguíneo e resistência física. Com baixo teor calórico, 58 calorias por xícara e carboidratos complexos não representa risco para ganho de peso. A mudança na cor da urina, betúria, após o consumo é inofensiva. Como preparar o suco de beterraba? Para fazer suco de beterraba, há duas opções, só com beterraba ou adicionando outras frutas e vegetais. A segunda opção aumenta calorias e carboidratos, exigindo laranja, couve, maçã, cenoura, beterraba, gengibre e gelo. Pode ser preparado com espremedor de frutas ou liquidificador, coado e apreciado. A combinação pode variar, mas o suco de beterraba é elogiado por repor energia, fortalecer, melhorar a saúde circulatória e cardíaca, além de reverter a anemia. Fácil, adocicado e refrescante, é uma opção econômica e nutritiva para todas as estações. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se você tem algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários, curta este vídeo e envie o link para sua família e seus melhores amigos para que eles também conheçam os benefícios do tomar suco de beterraba com o estômago vazio. Se você é novo em nosso canal não esqueça de se inscrever. Lembre-se, a vida é sempre melhor cuidando da sua saúde. E assim ficou pronto.